Talvez, concluindo hoje, essa história de Naaman, segundo o rei 5, na semana passada a gente viu como Deus não só curou Naaman da lepra, da doença física, mas também como ele teve uma transformação e como ele reconheceu de uma forma especial que Deus, o Deus que curou, era o único Deus. Versículo, segundo o rei 5, versículo 15, é a declaração dele, que a gente pode falar que foi a confissão de salvação, a confissão de fé que ele fez, que ele se colocou diante de Eliseu e disse, agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Então a gente até falou sobre como é importante entender não só que Deus é o único Deus, por exemplo, os judeus adoravam um só Deus, mas que ele também não era o Deus só dos judeus, mas que ele era o Deus único de toda a terra. E esse Deus único de toda a terra era também o Deus de Israel. Então aí você tem as duas coisas, um que ele não é um Deus particular só dos judeus, ele é o Deus de toda a terra, não é só assim, todas as nações têm vários deuses, os judeus têm uma coisa diferente que em vez de ter vários, eles têm um só. Mas o fato sim de que esse Deus que era um só dos judeus não era exclusivo dos judeus, ele era de toda a terra, tanto é que esse general da Síria veio e foi transformado, foi curado e realmente ele reconheceu que esse era o único Deus. Deus, mas esse Deus único de toda a terra, aí volta para Israel, ele é um Deus especial, ele era o Deus de Israel. Então eu só queria antes de prosseguir, porque hoje nós, assim, a gente sempre procura aplicar isso para a nossa situação atual e hoje nós não temos, pelo menos nas nossas culturas aqui ocidentais, nós não temos muito essa situação de ter um Deus do Brasil, um Deus da Argentina, um Deus do Uruguai, assim, a gente não tem muito essa conotação cultural de ter deuses diferentes em cada país e nem temos propriamente, né, tem algumas culturas, né, talvez na África, na Ásia, tem culturas que têm muitos deuses, né, os hindus, por exemplo, mas na maioria dos casos que nós enfrentamos aqui, nós não temos essa questão tanto assim de politeísmo, de muitos deuses. Mas nós temos uma situação que eu queria aplicar aqui, que é a seguinte, Deus quer ser conhecido, isso que aconteceu com Naaman, é exatamente o que Deus queria, Deus opera, Deus é misericordioso, por exemplo, Jesus curou dez leprosos, só um voltou para agradecer, então, Deus cura, Deus faz coisas maravilhosas, Deus manda chuva para justos e injustos, Deus segura a chuva de justos e injustos também, né, então, assim, a gente vê as situações em que Deus trata de uma forma semelhante, com misericórdia, mas o que Ele quer mesmo é que as pessoas o reconheçam como o único Deus. Só antes de prosseguir, eu quero ler, pelo menos, um texto em Isaías e outro em Malaquias. Isaías 45, são textos do Velho Testamento, né, que era a época que Deus estava trabalhando mais especificamente com uma nação, nação de Israel, mas o objetivo dEle era ser conhecido em toda a terra. Isaías 45, ele até está falando aqui, profetizando sobre Ciro, da Pérsia, mas ele fala o seguinte, é, versículo 4, 45, 4, Por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu te chamo pelo teu nome, ele está falando com Ciro, no versículo 1, ele já tinha falado, eu estou chamando o Ciro, esse é o homem que vai fazer a minha vontade, foi ele que trouxe, que deu a ordem para que o povo voltasse do cativeiro para Israel. Então, Isaías está profetizando muito antes e dizendo, né, Deus está falando, eu estou te chamando pelo nome, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces, versículo 5, Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te fortalecerei, fortalecerei, ainda que não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Então, nós, pode parecer muito óbvio, mas na cultura daquela época, e eu quero já fazer uma aplicação para o nosso tempo sobre isso, não é uma coisa tão clara, aliás, é algo que encontra muita resistência. Deus, o Deus dos judeus, o Deus especial dos judeus, ele é o único Deus e ele quer ser conhecido em toda a terra como o único Deus. E há outro texto em Malaquias 1, Malaquias 1, versículo 11, Então, são dois textos, entre muitos outros, que a gente poderia pensar, eu vou só citar aquele texto bem conhecido em Filipenses 2, que ele fala assim, que um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus. Deus trabalha com um povo, um povo pequeno, Israel, mesmo naquela época era uma nação pequena, imagina assim, na situação global de hoje, uma nação muito pequena, a igreja hoje também, ainda que vai, em alguns países como o Brasil, vai acrescentando números, hoje temos um crescimento numérico, mas o povo de Deus é um povo pequeno em relação às nações, em relação à população mundial. No entanto, Deus está trabalhando conosco, Deus está trabalhando com um pequeno grupo para que o nome dele seja conhecido entre todas as nações. Sempre nós temos essa questão prática. Isso vai acontecer antes da volta de Jesus, até que ponto que o nome de Deus vai ser glorificado, porque o texto de Filipenses, que todo joelho se dobrará, claramente está se referindo à volta de Jesus. É quando Jesus voltar como rei, que todo joelho se dobrará, e muitos joelhos vão se dobrar, mas não vai ser para a salvação. Eles vão confessar que Jesus é o Senhor, mas vai ser tarde demais para que haja realmente uma conversão. Então, tem aquele momento da volta de Jesus. Porém, antes da volta de Jesus, haverá um testemunho. Por exemplo, nessa história que nós estamos estudando, Eliseu com Namã, foi um general, uma pessoa lá da Síria, não fala de uma conversão do país, não houve uma conversão em massa, a gente não sabe se outras pessoas realmente passaram a reconhecer Deus como verdadeiro Deus. Daqui a uns dois capítulos na frente, não sei se você acha que é capítulo 8 de Segundo Reis, o rei, que era o superior de Namã, o rei da Síria, fica doente, Eliseu vai até Damasco, e o rei da Síria, Ben Haddad, ele manda um servo dele para perguntar para Eliseu se ele ia sarar ou não. Não é sinal de conversão, mas ele reconhecia pelo menos que o Deus de Israel sabia das coisas, e ele, assim, houve um testemunho, houve um reconhecimento, não é muito grande, não foi muito grande, até que ponto que as nações da terra, até que ponto que as nações muçulmanas, hoje, e tantas outras, tantas outras culturas e países, até que ponto que essas nações vão reconhecer que Deus é o único Deus, antes da volta de Cristo. A gente não sabe em termos nem de quantidade, nem de quantas pessoas, assim, vão se converter, ou se vão reconhecer, mas temos indícios, a gente até viu isso como, com as duas testemunhas de Apocalipse 11, que será dado um testemunho, Deus está preparando a igreja, Deus está preparando o povo dele, para que antes da volta de Jesus, haja um testemunho. E, qual é esse testemunho? O testemunho é esse que Namã deu, que não tem outro Deus, ele é o único Deus, em toda a terra, e ele é o Deus de Israel. na aplicação do nosso tempo, eu creio que isso vai se referir mais à igreja, do que à nação de Israel, mas, no final dos tempos, na volta de Jesus, tem algo, muito significativo, que fala, assim, da intervenção, Jesus até vai voltar, a segunda vinda dele, é uma volta para intervir, quando todas as nações, se reunirem contra Israel. Então, existe algo, que envolve a própria nação de Israel, mas, antes disso, a questão seria, realmente, entender que é, só um Deus, e, qual que é a aplicação, qual que é a dificuldade, hoje, de reconhecer? Muitas pessoas, temos, pessoas que não acreditam em Deus, de forma nenhuma, mas tem, muitos tipos de igrejas, igrejas evangélicas, igreja católica, pessoas que não tem igreja nenhuma, pessoas que falam de Deus, será que, no final das contas, os muçulmanos, quando eles falam Alá, será que eles estão falando do mesmo Deus? Então, a gente, às vezes, não tem, é, uma percepção real, do que que isso significa, mas, hoje, tem uma resistência, muito grande, a qualquer tentativa, de dizer, que, nós, temos, a verdade, que Jesus, seja a verdade, as pessoas, às vezes, tem mais facilidade, de falar assim, não, Deus, eu acredito, mas, Jesus, Jesus veio mesmo, é, muitas vezes, tem muito mais resistência, e o que eu, eu queria enfatizar, é que, é, esse Deus único, de toda a terra, e ele é o Deus de Israel, eu entendo que isso significa, que, é, nós, não devemos, evidentemente, ter aquela atitude, de que, é, nós somos melhores, nós somos superiores, eu sou, eu acho que isso é um dos grandes empecilhos para a conversão, a atitude de muitos evangélicos, de muitos cristãos, de, de não, é, aceitar, de não amar, de se acharem superiores, mas, por outro lado, nós também temos uma tendência muito grande, de dizer assim, não, no fim das contas, Deus aceita todo mundo, a, a filosofia predominante, hoje é, não, qualquer pessoa, que, que, é, que está fazendo as coisas, com o coração sincero, Deus aceita, então, é muito importante entender, que, apesar, da, é, da necessidade, de aceitarmos as outras pessoas, de aceitarmos, é, pessoas que acreditam, hoje, se fala muito em pluralismo, né, que a gente precisa aceitar, a convivência, claro que nós precisamos fazer isso, porém, Deus, é o único Deus, Ele é o único Deus, de toda a terra, e Ele, é o Deus de Israel, deu para entender? Assim, nas coisas de Deus, sempre tem uma linha fina, por um lado, nós não devemos ter atitude, de intolerância, de perseguição, de superioridade, tudo isso aí, tem que ser, é, rejeitado por nós, mas, o que vai trazer, a maior perseguição, contra a igreja, no fim dos tempos, é o fato, de que nós cremos, e pregamos, que Jesus, é o único caminho, não é exclusividade, do meu grupo, da minha denominação, da minha, do meu, de uma parte, da igreja, não é exclusividade, nesse sentido, mas, é uma exclusividade, no sentido, de que Deus, é o único Deus, Jesus, é a única verdade, e essa verdade, não é aceita, pela, pela filosofia atual, então, só, mais ou menos, uma, uma pequena aplicação, para a gente entender, que essa confissão, de Naaman, quando Naaman, confessou, que o Deus de Israel, era o único Deus, claro, ele, depois, falou assim, olha, eu vou ter um problema, que quando eu entrar no Deus, no, no templo do Deus, é, lá da Síria, eu vou ter uma dificuldade, então, ele sabia muito bem, que aceitar, o único Deus, ia trazer, consequências, da vida dele, muito bem, então, agora, nós temos só, mais uma parte, dessa história, infelizmente, se você considerar, todo o capítulo 5, capítulo 5, de 2º Reis, é tudo uma história só, é a história de Naaman, do começo ao fim, nem todos os capítulos, as divisões de capítulos, na Bíblia, são bem organizados, dessa forma, mas esse capítulo, é uma, é realmente um assunto só, é a história de Naaman, é, mas tem uma parte final, que é triste, nós vamos abordar, essa parte final, não é triste, em relação a Naaman, mas, tem, tem um epílogo, né, tem uma, tem uma parte final, da história, que não foi feliz, não foi, é, não é uma coisa boa, e, é, uma parte, sei lá, da nossa, da nossa situação, da humanidade, mesmo no Novo Testamento, é, você pode, assim, não tem um paralelo muito, próximo assim, mas, é, tem uma semelhança, nesse sentido, no início do livro de Atos, é, grande avivamento, Deus derramou o Espírito Santo, a igreja primitiva, os apóstolos, milagres, comunidade, muita coisa maravilhosa acontecendo, e, em quase todos, todas as histórias, de avivamento, de visitação, de Deus, tem, algo, triste, que acontece, às vezes, até, é, faz, o avivamento acabar, às vezes, assim, essa, essa parte negativa, essa parte, é, de pecado, de juízo, às vezes, até traz um, uma sombra, sobre a visitação de Deus, mas, é um fato, né, no livro de, de Atos, nós temos a história de Ananias e Safira, no capítulo 5, que trouxe, assim, um choque, né, porque tudo que estava acontecendo, era maravilhoso, né, milagres, conversões, batismo no Espírito Santo, a igreja vivendo em comunidade, é, muita coisa tremenda acontecendo, e no meio disso, vem a história de Ananias e Safira, aqui nós temos essa história de Namã, coisa tremenda, né, é uma das histórias mais impressionantes da vida de Eliseu, e até do Velho Testamento, eu consideraria essa história como, como uma história, assim, muito significativa, foi a única história, já falamos isso, foi a única história, que Jesus citou de Eliseu, que nós temos nos Evangelhos, né, a única vez que Jesus cita Eliseu, foi em relação a essa história de Namã, não em relação a essa última parte, mas, mas tinha a ver, tinha a ver, nós vamos ver porquê, Jesus falou assim, tinha muitos leprosos, isso está em Lucas 4, tinha muitos leprosos em Israel, e Deus não escolheu nenhum deles para ser curado, só Namã, que não era de Israel, mas, mas agora, tem a parte final da história, que é a história de Geazi, e, e é uma coisa assim, Deus faz essas coisas para nos ensinar, são contrastes, são exemplos muito fortes, assim como ele escolheu Namã, que é um cara de posição alta, e, e várias características, assim, bem singulares, Deus escolheu Namã, para alcançar esse homem lá na Síria, ele escolhe também, ou acontece, né, uma coisa, né, na história de, nessa história, com, não com um cara qualquer, com o servo, com aquele que estava mais próximo, a gente pode dizer que Geazi, era a pessoa que mais convivia com Eliseu, porque ele era o servo dele, então, ele que convivia de forma mais próxima, mais do que todos os outros filhos dos profetas, que Eliseu tinha contato, Geazi é uma pessoa muito próxima, Eliseu entrou no ministério por ser o servo de Elias, não foi? Será que Eliseu pensou que Geazi seria um sucessor a ele? Não sei, não tem nada que fala sobre isso, mas, pelo menos na história do capítulo anterior, da mulher Tsunamita, Eliseu mandou Geazi com o cajado dele, para ir lá no menino que tinha falecido, puxa, que incumbência, né, ele não era qualquer servo, ele foi, como é que você, você pode pensar, nossa, eu, para ser um aprendiz, para ser um aluno, um discípulo de Eliseu, tem que ser um servo dele, tem que ser um escravo, tem que fazer as coisas, mas eu ia gostar, você não ia gostar da oportunidade, de pegar o cajado do profeta, levar lá no menino, que tinha morrido, e colocar, não aconteceu nada, mas, pelo menos, ele foi com o cajado, ele teve a incumbência, de ressuscitar o menino, e ele teve várias participações, que a gente, na verdade, assim, as duas histórias, que mais citam Geazi, são a história da mulher Tsunamita, que nós já acompanhamos, e essa história agora, com Namã, então, Geazi, é uma pessoa muito próxima, a Eliseu, é uma pessoa, que você esperaria, que ele, compartilhasse, que ele sentisse, o poder de Deus, que, ele que acompanhou, toda a história, da mulher Tsunamita, e várias outras histórias, com certeza, ele que via, o poder de Deus agindo, ele devia, nessas alturas, já ter uma percepção, e eu queria que vocês, olhassem, vocês já sabem, qual é a história, mas eu quero que vocês, prestem atenção, no detalhe, então, nós estamos aqui, no final, da, da fala, de Namã, né, Namã, quis dar o presente, Eliseu, recusou, falamos sobre isso, domingo passado, é, sobre a seriedade, sobre a importância, que era uma coisa, significativa, que, que Eliseu, nesse momento, ele, terminantemente, ele recusou, o presente de Namã, ele sabia, que não era, para ele receber, esse presente, era uma coisa, muito significativo, Geazi, com certeza, ele está, acompanhando tudo, quando, Eliseu, se recusa, versículo 16, respondeu o profeta, tão certo, como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei, Geazi, ele está, ele está, presenciando tudo, tanto é que depois, ele fala, eu não sei onde, que o meu Senhor, estava com a cabeça, a gente está passando, falta, a gente tem dificuldades, financeiras, puxa, Deus salvou, um homem rico, não é assim, que a gente pensa, até hoje, Deus trouxe, um cara, um empresário, ele vai poder, contribuir muito, para a obra de Deus, e eu não estou falando, que isso é errado, às vezes, às vezes acontece mesmo, não, assim, a Bíblia, mostra claramente, que, o que nós temos, para dar ao Senhor, muitas vezes, isso é importante, mas, nesse momento, Eliseu, com, com muita determinação, não era só, uma forma de educação, ele não estava tentando, não ferir Naman, ele estava, na verdade, ele estava correndo o risco, de ofender Naman, porque Naman, queria dar um presente, como gratidão, é como falar assim, não, eu não quero o seu presente, então, foi algo assim, muito forte, Geazi viu isso, então, eu queria que vocês, notassem, como o nosso coração, presta atenção, nesse princípio, como o nosso coração, nos faz, enxergar, coisas diferentes, se meu coração, não estiver, tratado por Deus, se eu não estiver, interessado, no reino de Deus, se eu não estiver, querendo, o que Deus quer, eu vou enxergar, algo diferente, nós, nós procuramos, mostrar, domingo passado, que coisa tremenda, não foi só, aliás, eu diria que a cura, a cura de Naman, da lepra, foi menor, em significado, do que, a conversão dele, esse homem, arrogante, esse homem que ficou irado, por ter, por ter, recebido a ordem, de mergulhar, no Rio Jordão, esse homem, ele volta, ele reconhece o Deus, como o único verdadeiro, ninguém exigiu nada dele, ele fala, eu não vou oferecer, sacrifício a nenhum outro Deus, ele fez, uma declaração, por livre e espontânea vontade, ele foi tocado, por Deus, um homem da Síria, é convertido, e, isso, no momento, em que, na terra de Israel, ele falou assim, só tem um Deus, e é o Deus de Israel, nessa época, quantas pessoas em Israel, estavam servindo, o verdadeiro Deus, na última contagem, que nós temos, de Deus falando com Elias, só tinha sete mil, a nação de Israel, que é a nação, que Namã está dizendo, é aqui, que tem o Deus verdadeiro, Namã está sendo, muito mais, convertido, muito mais, dedicado, devoto a Deus, do que os próprios judeus, do que os próprios israelitas, e ele vai dar uma lição, no servo de Eliseu, então, aqui, nesse momento, em que Geazi, deveria ter ficado, que milagre tremendo, que coisa fantástica, Deus converteu, um homem da Síria, nosso inimigo, um homem, de outra nação, ele reconheceu, a Deus, quando todo mundo aqui, assim, boa parte das pessoas, em volta, estão servindo a Baal, o povo de Deus, não está sendo fiel a Deus, e vem um homem, de fora, para dizer, eu só quero sacrificar, ao verdadeiro Deus, e quero que o Senhor, me perdoe, se eu tiver que, entrar no templo, do outro Deus, então, nesse momento, o que que Geazi viu? o que que Geazi viu? Ele não viu o milagre, estou dizendo assim, ele não, não chamou a atenção dele, ele, ele não viu o milagre, ele não viu a transformação, quando Namã foi embora, versículo 19, Eliseu disse, vai-te em paz, depois que Namã, se tinha afastado, a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse, o que que chamou a atenção, de Geazi? O que que ele viu? Meu, mestre, perdeu, a chance, da vida dele, Deus mandou, não sei se ele, não sei se ele pensou, Deus mandou, mas ele fala, ele fala no nome de Deus, ele diz o seguinte, versículo 20, meu senhor, poupou, e o jeito que ele fala, é, é, este sírio, Namã, é um termo, de, desprezo, nós somos o povo de Deus, esse homem foi curado, ele devia, no mínimo, pagar, ele devia ter, recebido a oferta dele, Geazi não fala assim, este homem, que agora se tornou, parte do povo de Deus, apesar dele ser da Síria, ele fala assim, meu senhor, poupou, ele, ele deixou o cara escapar, ele deixou barato, ele não podia ter feito isso, ele se achou, mais sábio, mais esperto, mais, vivo, do que eles eu, ele falou assim, meu senhor, poupou este sírio, eu, e aí ele fala, como vive o senhor, Eliseu disse, como vive o senhor, eu não vou pegar um centavo seu, Geazi disse, como vive o senhor, eu vou pegar alguns desses centavos, para mim, e, ele vai contar uma mentira, eu já, eu sempre gosto de, de ler alguns comentaristas, algumas pessoas que comentam sobre, a passagem, para ver, várias opiniões, assim, de como, outras pessoas, é, veem esse texto, e algumas pessoas, acham, que Geazi, porque ele, indo adiante, né, na história, ele corre atrás de Namã, e, Namã, percebe que vem alguém atrás dele, é, uma coisa assim, que, é, talvez a gente não pensaria que era muito significativo, mas, no versículo, versículo 21, assim foi Geazi, no encalço de Namã, vendo Namã, que alguém corria atrás dele, saltou do carro, a encontrá-lo, é, esse comentário, eu achei bem interessante, que Namã, é um cara importante, né, a gente já viu a história, como ele se achava importante, como ele achar, achou ruim, o Eliseu não, não recebê-lo, e, é, assim, análise de quem conhece a cultura, assim, tudo aqui, o cara importante, ele não desce do carro, para falar com um simples servo, mesmo Geazi, representando Eliseu, Namã, poderia ter mandado um empregado dele, para assim, vai lá ver, o que que, lembra quando a mulher tsunami, Mita vai atrás de Eliseu, para falar que o filho dela morreu, Eliseu também vê, a uma distância, Eliseu não correu para ela, vocês lembram dessa parte? Eliseu não foi, ele mandou o servo dele, que era assim que acontecia, ela está vindo, você manda o servo, o servo vai lá e pergunta, o que que você quer? Então, não era uma coisa, é, Namã, descer do carro, para falar com ele, com Geazi, então, isso tudo mostra que, que Namã, ele foi tão transformado, que ele, ele quer servir, ele quer dar, aí Geazi conta essa história, você, ah, meu, olha só, como uma coisa errada, que você faz, é uma coisa, você cometeu um erro, no seu próprio nome, Geazi, foi no nome de Eliseu, ele foi falar com Namã, Deus deu a Eliseu, discernimento, que ele não podia receber, nada de Namã, era assim que Deus queria, que Namã recebesse a mensagem, você foi curado, pela graça, não porque você é rico, nada do que você tem, pode, poderia ter comprado, é mais ou menos nesse sentido, Deus não queria que ele misturasse as coisas, ele não estava preparado, para entender essa relação, entre dinheiro, dar presente para Deus, dar presente para o homem de Deus, Namã não estava preparado para isso, então Eliseu não quis pegar nada dele, e Geazi vai atrás de Namã, e muda a mensagem, que Eliseu tinha dado para Namã, ele muda, ele muda a impressão, ele muda aquilo que Deus queria deixar, a impressão, o impacto que Deus queria deixar com Namã, Geazi muda isso, ele chega lá e fala assim, meu senhor mudou de ideia, olha que baixaria, Eliseu ficou tentado, pelas coisas que você tinha para dar, aí ele coloca uma desculpa, entre aspas, boa, porque chegaram dois filhos dos profetas, chegaram na casa dele, ele não tem nada para, agora, presta bem atenção, porque a gente tem as vezes dificuldade para entender essas coisas, um talento, ele pediu, Geazi chegou, falou assim, chegaram dois filhos dos profetas, e ele não tem nada para dar para eles, você poderia dar, ele poderia ter falado assim, você tem alguma coisa para dar, deixa Namã falar o que ele vai dar, não, ele pede um talento, um talento, é mais de 30 quilos de prata, tanto é que, que, aí Namã fala assim, não, não fica só com um, não, leva dois, e aí, provavelmente Geazi fala assim, não, não precisa, porque fala assim, que Namã insistiu, para insistir, foi preciso Geazi falar, não, não, não precisa, tal, aí Namã insiste, não, leva dois, leva dois, e gastou dois empregados de Namã, para carregar a prata, de volta para a casa de Eliseu, então, cada talento, pesava, e eu vi, né, um desses comentários, que fala assim, quanto que era, né, era um valor que, representava muito dinheiro, mas assim, pensando em peso, um talento de prata, pesava entre 30 e 40 quilos, uma coisa assim, então era muita coisa para carregar, né, então, pensa bem, os filhos dos profetas, precisavam de toda essa prata, assim, era uma coisa, assim, se fosse analisar, se Namã fosse pensar, gente, para quê? Mas ele não está nem aí, ele queria dar, ele, ele tinha levado, se voltar no início do capítulo 5, Namã foi com 10 talentos de prata, e um monte de ouro, para isso, ele tinha uma comitiva, ele tinha vários animais de carga, ele tinha assim, ele estava, ele estava preparado para dar muito dinheiro, né, e Namã, Geazi estava pensando, eu, Eliseu deixou, ele ia de graça, eu vou pegar só um pouquinho, um pouquinho, ele tem 10 talentos, eu vou pegar um só, né, mas, então, voltando para a questão principal, o que que Geazi viu? Geazi viu, o dinheiro, ele viu a oportunidade, ele viu uma chance, então, alguns comentaristas, acham que Geazi realmente, ia usar esse dinheiro, para os filhos dos profetas, eu acho que não, mas é pura especulação, né, eu não acho que ele foi atrás, de Namã, porque ele estava pensando, nos filhos dos profetas, mas, aí está, aí está aberto, ninguém sabe a verdade, né, mas, eu acho que ele, ele pegou, como é que ele ia explicar? Ele nunca ia explicar isso, para Eliseu, então, como é que ele ia usar esse dinheiro? Depois nós vamos ver, outro texto, que dá uma, outro versículo aqui na frente, que vai dar uma ideia, então, é, é, então, Geazi, a primeira coisa, Geazi, ao invés de ver, de se admirar, de ficar tocado, com o milagre de Deus, ele viu o dinheiro, ele viu a chance, de aproveitar, gente, não pense, que eu e você, estamos acima disso, né, quando vem uma pessoa rica, vem para Deus, ou vem para perto da gente, né, todo mundo tem, um monte de objetivos bons, para o cara rico, colocar o dinheiro dele, né, né, a gente tem um monte de ideias boas, nossa, essa pessoa podia investir nisso, naquilo, tudo para a obra de Deus, né, tudo para a obra de Deus, para a glória de Deus, mas, né, a gente fica com, a gente fica de olho, no dinheiro, isso é, terrível, como fala em Coríntios, em Timóteo, primeiro Timóteo 6, né, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, então, isso foi uma coisa terrível, Geazi, é um cara, que está, próximo a Eliseu, está presenciando os milagres, está acompanhando, todas as coisas, que Deus está fazendo, mas, ele não mudou o coração, não sei quantos lembram, que a gente falou, na época, a gente estava estudando, a vida de Davi, lembra de Joabe, Joabe, né, Joabe, tinha o irmão dele também, assim, Joabe é o cara que mais sobressai, Joabe, é um homem que acompanha Davi, desde a época, ele estava fugindo de Saúl, todo reinado de Davi, Joabe está lá, Joabe faz muitas coisas certas, é muito leal, mas Joabe é um homem que nunca, nunca pegou a visão do reino de Deus, nunca pegou o coração de Davi, gente, eu quero dar um alerta aqui, eu quero falar uma coisa séria, é possível, a gente, vamos começar com a gente mesmo, é possível, a gente está muito próximo, daquilo que Deus está fazendo, e não enxergar as coisas que Deus quer que a gente veja, ele podia estar vendo o milagre de Deus na vida de Namã, ele não olhou, eu falei, esse Ciro, esse cara, esse cara que veio aqui para receber a cura, ele tinha que ter dado um pouco da riqueza dele, ele não pensou no milagre, ele não olhou para o milagre, ele olhou para a oportunidade de ter lucro, de ter ganho, e isso é uma coisa muito lamentável, para alguém que estava tão próximo a Liseu, como Geazi, então ele, ele não viu, aquilo que Deus realmente queria fazer, ele, ele viu o prejuízo, ele viu uma oportunidade perdida, e ele, depois, ele foi atrás, representou mal a Deus, porque ele deu a Namã, uma outra mensagem, que Eliseu não queria ter dado, então ele foi, ele foi, ele fez uma coisa totalmente diferente, do que Deus queria, né, e depois, ele vai, no final, ele vai mentir, esse aí é quando, quando você começa, no caminho do engano, no caminho do mal, você começa a se enrolar cada vez mais, né, como a gente sabe, um pecado, como aconteceu com o próprio Davi, né, ele fez uma coisa errada, adulterou com Batseba, depois ele tentou encobrir, depois ele não deu certo de encobrir, ele mandou matar, então, um pecado vai levando a outro, né, e às vezes, você acaba fazendo uma coisa, que até assim, na sua sã consciência, é assim, não é só uma coisa errada, é uma coisa idiota, porque quando, ele, Geazi volta, né, ele pega, as coisas de Namã, os dois empregados de Namã, levam para a casa dele, porque era muito pesado, aí ele esconde lá na casa, onde ele morava, e depois ele volta, se arrumou, né, não está suado, não está nada, volta para a presença de Eliseu, e está ali como servo, né, o que o senhor quer de mim agora? E Eliseu só faz uma perguntinha, de onde você veio? Agora, vocês não acham que quem conhece Eliseu, devia saber que a pior coisa no mundo, já é a pior coisa, já é mentir, assim, a pior coisa do mundo, né, você, aquele que encobre os pecados, não é isso que a palavra fala? Aquele que encobre os pecados, vai sofrer muito, muito mais, mas, quem conhecia Eliseu, porque já tinha que pensar isso sobre Deus, eu vou mentir para Deus, eu vou, né, Ananias e Safira, mentiram para o Espírito Santo, caíram mortos, assim, é, é, chega a ser uma coisa, como eu falei, é idiota, Geazi, ele conhece Eliseu, ele sabe que Eliseu, ele vê todas as coisas, ele chega assim, ó, cara assim, sem nenhum, nenhum, nem escrúpulo, ele assim, não Eliseu, eu não fui para lugar nenhum, primeiro assim, se Eliseu perguntou de onde você veio, que não era para ele ter ido para lugar nenhum, ele tinha que ter pensado, ele está perguntando de onde que eu vim, ele deve saber alguma coisa, porque de onde você veio, né, era para ele estar ali na casa o tempo todo, não era para ele ter saído, não, não fui para lugar nenhum, então, é, então essa foi a terceira coisa, assim, se a gente quiser enumerar essas coisas que, que Geazi fez, né, ele, ele viu, a oportunidade perdida, ele estava, ele estava atrás de, de um ganho, achando que, que Eliseu que estava errado, em ter isentado o Namã, de ter dado alguma coisa, então, ele, ele foi atrás do lucro, ao invés de pensar no que Deus realmente queria fazer na vida dele, segunda coisa que ele fez, foi, ele fez uma coisa errada no nome de Eliseu, não foi no nome dele, ele fez uma coisa errada no nome de Eliseu, como se Eliseu estivesse, então, ele, ele representou mal a Eliseu e ao próprio Deus, então, isso foi uma coisa muito séria, e em terceiro lugar, ele mentiu, ao invés de confessar o que ele fez, ok? Então, é o contraste entre o que Namã, o que acontece na vida dele, e o que acontece na vida de Geazi, versículo, vamos ver aqui, versículo 25, né, que fala, essa pergunta de Eliseu, de onde vens? Ele responde, teu servo não foi a lugar algum, porém, versículo 26, porém Eliseu lhe disse, não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro, a encontrar-te? Olha, assim, a descrição de Eliseu, mostra que ele viu mesmo, ele viu o filme, ele viu o vídeo, né, ele, Deus não só falou assim, olha, Eliseu, Geazi foi, fez, não, ele não, ele não estava só com os fatos, ele falou assim, eu vi, quando Namã desceu do carro, e foi encontrar com você, eu vi. Agora, olha só, isso aqui, essa pergunta dele, eu acho, também é uma opinião, eu acho que essa pergunta, mostra que Deus não só revelou para Eliseu, o que Geazi fez, mas ele mostrou o que Geazi pretendia fazer, porque ele faz a seguinte pergunta, era isso ocasião, para tomares prata, e para tomares vestes, o que até aqui foi certo, né, o que Geazi foi pedir para Namã foi, prata e trocas de roupa, foi exatamente isso que ele pediu, exatamente isso que Namã deu para ele, as duas primeiras coisas da lista, são exatamente o que Geazi pegou, mas ele fala outras coisas, para tomares vestes, olivais, Namã ia dar olivais para ele, vinhas, ovelhas, bois, servos, e servos, peraí, peraí, Eliseu, calma, não peguei tudo isso aí não, mas o que, por que que ele fala essas coisas? Porque Geazi ia pegar esse dinheiro e ia investir exatamente nisso, que queria fazer com dois talentos de prata, não ia ajudar filhos dos profetas, coisa nenhuma, talvez ele ia dar o dízimo, né, mas ele não ia usar esse dinheiro para isso, ele ia investir em propriedades, né, e ele falou assim, é isto, gente, essa pergunta me faz ficar pensando muito, é isto, o tempo, e como, voltando novamente para esse princípio, seria errado Namã dar um presente, como gratidão a Deus, ao servo de Deus, biblicamente não era errado, tanto é que assim, o sacerdócio no Velho Testamento funcionava exatamente assim, e no Novo Testamento Paulo continua falando, é lícito, né, os que trabalham na obra de Deus, podem ser sustentados pelas ofertas, é muito claro isso, é possível isso, não é errado em si, só que Eliseu percebeu, que este não era o momento, aí tem várias razões, uma que eu tenho falado bastante, que não era, esse contexto, Deus estava querendo preservar Namã, de ter uma ideia errada, a respeito de Deus, errada, todos os outros, os mágicos, os adivinhos, os que eles conheciam naquela época, eles faziam isso, eles cobravam, eles recebiam dinheiro, dinheiro para poder fazer as coisas, e Eliseu estava querendo mostrar, não, Deus te dá de graça, Daniel falou isso com o rei de Babilônia, eu não quero nada seu, Abraão falou com o rei de Sodoma, então tem momentos em que, absolutamente, não é, para, a gente pegar o dinheiro, Deus quer separar, existem situações, em que Deus quer separar, Deus quer dividir, não é para misturar, mas eu penso que essa pergunta, tem algo a mais, porque, Israel, vai demorar, vai demorar um pouco mais, talvez, talvez uns 100 anos, eu não estou com os números exatos, mas, provavelmente, mais ou menos 100 anos, depois dessa época, nós estamos estudando, as 10 tribos, vão ser levadas para o cativeiro, aproximadamente, 100 anos, mas, muita coisa ruim, vai acontecer, nós vamos ver depois, que esse rei, da Síria, que é o, que é o superior de Naamã, ele vai morrer, e, o homem que Deus, tinha falado com Elias, ia assumir o trono, em, na Síria, e ia, fazer muito juízo, contra Israel, então, Eliseu está dizendo, não é para pegar dinheiro, não é essa época, de pegar dinheiro, de começar a fazer, é, plantações, de se estabelecer, de se tornar uma pessoa rica, não é momento para isso, agora, isso não é uma regra, isso não quer dizer, que ninguém mais, vai trabalhar, ninguém mais, vai comprar propriedade, mas, eu só queria colocar, que Eliseu está colocando, para Geazi, esse não era o momento, de fazer isso, esse não era o momento, e eu fico perguntando, Deus, qual é o momento, que nós estamos vivendo hoje, tem muita coisa, acontecendo, já aconteceu, em outras épocas também, a gente não pode dizer, Jesus vai voltar, o ano que vem, daqui dois anos, daqui cinco anos, nós não sabemos, mas, que muita coisa, está acontecendo, no mundo, muitos sinais, muitas situações, no Oriente Médio, muitas coisas, estão acontecendo, no nosso país, em outros lugares, mostrando, que as coisas, estão chegando, a uma situação terrível, é só assistir, as notícias, ouvir as notícias, no rádio, assistir a televisão, olhar para o jornal, quantas coisas, nem falando assim, de governantes, mas quantos, quantos assassinatos, em série, quantas pessoas, depravadas, quantas pessoas, perdendo a vida, gente, a gente, eu, eu tenho medo, de ver a notícia, porque é uma coisa, que é uma coisa, que faz você, se sentir mal, agora, o que, que, eu penso, que essa pergunta, que ele faz, para o Geazi, tem algo a ver, com isso, era tempo, de você pegar dinheiro, e pensar, em tudo, que você ia fazer, com a sua vida, coisa muito séria, muito séria, era isso, ocasião, para fazer isso, não era ocasião, e aí, tem, inclusive, assim, na sua, no seu esboço, eu estou colocando isso, eu tenho falado, várias vezes, que, a numeração, dos milagres, tanto de Elias, como Eliseu, variam muito, assim, tem uns, que, faz uma lista, uma numeração, de um jeito, tem outros, que fazem de outro, jeito, mas, eu estou, estou seguindo, uma, uma forma, de numerar, então, nós colocamos, aqui, nesse esboço, que a cura, de Naaman, seria o décimo, milagre, de Eliseu, ok, mas, tem um décimo, primeiro, milagre, qual que foi? Foi, a lepra, de Naaman, pegar em Geazi, versículo 27, a lepra, de Naaman, se pegará a ti, e a tua descendência, para sempre, olha aqui, que palavra pesada, então, Geazi, saiu da presença, de Eliseu, leproso, nem demorou, não podia, ele não podia pensar, nossa, contraiu uma doença, começou pequenininho, não, ele já saiu, da presença, de Eliseu, inteirinho, coberto, de lepra, branco, como a neve, gente, Eliseu, ele é, um homem, que tem mais a, assim, ele aponta mais, para Jesus, Elias, era um homem, mais severo, mais duro, mas, tem algumas coisas, que Eliseu fez, ele, mandou, aquelas ursas, quer dizer, ele não mandou, ele amaldiçoou, aqueles jovens, né, adolescentes, que estavam, vindo contra ele, e duas ursas saíram, e atacaram, os adolescentes, e tem esse caso aqui, e vai ter, pelo menos, mais um caso, de juízo, Eliseu, não é muito de juízo, a maioria dos milagres, de Eliseu, são, curas, multiplicação de pães, provisão de água, coisas assim, né, Eliseu, ele é um, ele é um profeta, que tem mais esse tipo, de milagre, mas, temos, vários milagres, coisas sobrenaturais, no sentido, de juízo, e como eu falei, assim, nos grandes avivamentos, Deus salvando, Deus curando, Deus trazendo, muita abertura, para o reino de Deus, muitas vezes, acontecem, coisas, desse tipo, né, como aconteceu, com Ananias e Safira, Misericórdia, aqui com Geazi, e isso acontece, na história também, então, é, é algo muito sério, quanto mais, presta atenção, quanto mais, o poder de Deus, está agindo, Deus é um Deus, de misericórdia, ele quer agir, em graça, misericórdia, como Jesus falou assim, eu não vim, para trazer, para trazer morte, eu vim, para trazer vida, né, eu vim, para trazer cura, mas, quanto mais, tem o poder de Deus presente, que seja o poder, para curar, quanto mais sério, será, quando tem pecado, no meio do povo de Deus, meu irmão Roberto, há muitos anos, né, a gente nunca esqueceu, que ele, ele deu um estudo, sobre o tabernáculo, mostrando, como que, é, como que as coisas de Deus, são muito sérias, no tabernáculo, né, tem que, se preparar, desde o altar de bronze, aí entra no lugar santo, no santo dos santos, é um lugar que você, você só podia entrar, bem preparado, se você não estivesse preparado, você morreria, só que ele falou assim, hoje na igreja, a gente fala, com a maior tranquilidade, eu entro na presença de Deus, os ministros de louvor, o povo cantando, tem milagres, tem tantas coisas acontecendo, e tanta coisa ruim acontecendo, junto, e não tem nada, não tem ananias e safira morrendo, não tem, não tem nada acontecendo, desse tipo, então, ele, ele deu a ilustração, assim, de que, a situação, assim, a casa, está cheia de perigos, tem fios soltos, em todo lugar, que pode matar, porque é sério, a presença de Deus, mas, como as coisas, não estão bem preparadas, Deus desligou, a chave geral, agora, assim, a gente sempre começa, Deus não ligou, a chave geral ainda, o que ele quis dizer com isso, assim, se tem muito perigo, se tem criança, que pode pegar nas tomadas, tem fios soltos, o que você faz, para não ter perigo, você desliga a chave, pronto, aí, não tem perigo, se ele encostar algum fio, não vai acontecer nada, então, hoje, tem coisas acontecendo, na igreja, tem milagres, não é do jeito, que a gente espera, muita mistura, muita carnalidade, no meio, então, Deus, ele fala assim, se eu ligar a chave, vai morrer muita gente, então, essa história de Azir, mostra para nós, a seriedade, é muito sério, a gente, a gente está fazendo, parte, de algo, que Deus está fazendo, como eu disse, eu e você, podemos estar, muito perto, do que Deus está fazendo, e a gente, pode ter o coração errado, e vendo as coisas erradas, deixa eu dar, mais um exemplo, no novo testamento, de ver a coisa errada, tem uma história, que é contada, em três evangelhos, pouco tempo, antes da morte de Jesus, uma mulher, chega, com um perfume, muito caro, lembram, chega com um perfume, muito caro, e derrama, sobre Jesus, diz que a casa inteira, ficou cheia, daquele perfume, em Mateus e Marcos, fala que, os discípulos, ficaram escandalizados, mas, o que que ela fez, ela gastou, um perfume, que poderia ter, ser vendido, por trezentos denários, um denário, o salário de um dia, então, seria o salário, de um ano, ou mais de um ano, né, de uma pessoa, ele, ela podia ter vendido, esse perfume, por trezentos denários, e ter dado, para os pobres, né, e Jesus responde, não, ela fez isso, para, em memória de mim, e tal, mas, no evangelho, de João, em João 12, identifica, não foram, os discípulos, que falaram isso, foi um cara, que falou isso, Judas Iscariotes, ele, que falou isso, e aí, ali, explica, uma coisa, muito interessante, porque fala assim, que Judas Iscariotes, falou isso, e depois, João, o escritor do evangelho, ele, analisa, esse Judas Iscariotes, não estava preocupado, com pobres, coisa nenhuma, ele, não estava achando, que foi um desperdício, que, jogou esse perfume, tudo de uma vez, nos pés de Jesus, e podia ter usado, esse dinheiro, e ter, ajudado muitos pobres, e falou assim, não, ele não estava preocupado, com os pobres, ele falou isso, porque ele, ele era o tesoureiro, e ele, costumava pegar, Jesus, andou com doze homens, um dos homens íntimos, depois, no capítulo seguinte, no capítulo 13, de João, fala que Jesus conhecia todos, e amou a todos, até o fim, inclusive Judas, mas o que eu quero dizer, assim, primeiro, o que que Judas viu, naquele perfume? Igual, Geazi, o que que Geazi viu em Namã? Ele viu a coisa errada, mas por que que ele viu a coisa errada? Como que a gente pode participar, de coisas que Deus está fazendo, e ver a coisa errada? Por quê? Porque o nosso coração está errado, Geazi conviveu com milagres, com ressurreição de mortos, com as coisas que Deus fez, na vida da Sunamita, e outros milagres mais, e ele não conseguiu ver, o milagre de Deus em Namã, e fala assim, poxa, não preciso de dinheiro nenhum, o Deus que fez isso, vai nos sustentar, eu não preciso do dinheiro dele, ele não conseguiu ver isso, ele conseguiu ver assim, meu senhor foi muito idiota, deixou o homem embora, com todo aquele dinheiro, eu preciso pegar um pouco para mim, o que que Judas viu? Judas viu, uma oportunidade, dele pegar dinheiro, João fala isso, ele não estava preocupado, com dinheiro, com os pobres, ele estava preocupado, em como pegar alguma coisa, alguma vantagem para ele, irmãos, e aí eu volto a dizer assim, é muito fácil a gente dizer, eu não sou Geazi, eu não sou Judas Iscariotes, misericórdia, eu não sou Judas Iscariotes, eu não estou só pensando em dinheiro, meus irmãos, é muito, muito sutil, é muito mais sutil, do que a gente pensa, olhamos para as pessoas, e pensamos, o que que elas podem trazer, de benefício para nós, talvez nem seja dinheiro, mas que Deus nos ajude, a não ver, a coisa errada, a não, a não, é, não ter o coração, que vê uma coisa diferente, uma coisa, é, que Deus, não quer, era para ver, a mulher, que veio com o coração, dizendo, eu quero dar meu tudo, para Jesus, a gente pensa, o que que ia adiantar o perfume, tudo bem, que a gente quer dar tudo, para Jesus, mas pegar um negócio, que vale o salário de um ano, e jogar isso tudo assim, como jogar fora, isso aí não tem sentido, mas eles não estavam, conseguindo ver, como Deus vê, que Deus nos ajude a ver, as coisas como Deus vê, que Deus nos, que Deus mude o nosso coração, para que, nós, ou outras pessoas, pessoas que fazem parte, do nosso círculo, Jesus disse que ele sabia, desde o início, quem era Judas, ele sabia, mas o que eu quero dizer assim, é muito sério, eu posso ser um Geazi, Geazi, ou, pode ter um Geazi, muito próximo a mim, e eu nem estou percebendo isso, e o mais importante, não é um Geazi, que está lá servindo, que até leva o cajado, nós precisamos de pessoas, que realmente, compartilham do mesmo coração, que, são apaixonados, pela causa de Deus, que veem as coisas, como Deus vê, então, a história, de Namã, termina com essa nota, ele foi curado, da lepra, Geazi, pegou a lepra dele, então, ele foi liberto, de tudo que estava, impedindo, ele de conhecer a Deus, ele foi transformado, e Geazi, que estava atrás, de outras coisas, foi acometido, sim, da lepra, e, e isso, como a gente já viu, a lepra, simboliza, algo muito sério, algo, é uma coisa incurável, e que Deus, nos ajude, então, a entender, que, Deus quer, transformar, Deus quer, mudar, a nossa vida, ele quer mudar, a nossa, essa, essa impureza, essa impureza, que existe, no nosso coração, e, a gente tem que se colocar, diante de Deus, assim, Deus, eu tenho o coração, de Geazi, eu vou enxergar, as coisas erradas, mas o Senhor, pode me purificar, Senhor Deus, nós, clamamos a Ti, nesta manhã, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, para que, hoje também, o Senhor, não tenha que buscar, um namã, fora da tua casa, fora do teu povo, e, em contrapartida, nós, que fazemos, parte do teu povo, estamos com uma lepra, pior do que a lepra dele, Senhor Jesus, pedimos, a tua graça, a tua misericórdia, o teu tratamento, a tua purificação, na nossa vida, para que nós, possamos, realmente, participar, daquilo que o Senhor, vai fazer, nesses dias, Senhor, pedimos, em nome de Jesus, Amém.